A arquivologia brasileira está em um rápido processo de desenvolvimento, principalmente a partir do final da década de 80 do século passado. Podemos notar este desenvolvimento a partir de alguns aspectos, tais como Com a posição de um artigo sobre a gestão documental na Constituição Federal de 1988, a criação da Lei de Arquivo nº 8.159 de 1991, conhecida como a Lei dos Arquivos. A ampliação dos concursos para arquivistas em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, a ampliação do número de trabalhos de pós-graduação, dissertações e teses. O aumento de cursos de bacharelado na área e a criação de um curso de mestrado profissional. Porém, é necessário entender o percurso que o arquivo e a arquivologia fizeram, desde o momento em que os arquivos surgem até o desenvolvimento dessa área do conhecimento. No caso do Brasil, inicia-se com a vinda do conquistador português nas terras de Vera Cruz, formando os primeiros conjuntos documentais do que se tornarão os arquivos do Estado brasileiro. Podemos perceber que a história dos arquivos e a arquivologia brasileira tem acompanhado, a partir da década de 1960, os desdobramentos internacionais e, atualmente, as discussões nacionais sobre a área têm demonstrado o amadurecimento da comunidade em detrimento do descaso às instituições arquivísticas que ainda continuam não relegadas pela administração pública. Este artigo, portanto, não tem uma intenção de ser um compíndio final sobre esta profícua história, não apenas devido ao recorde cronológico a ser estudado e o pouco espaço disponível em um artigo. Mas, busca dar os primeiros passos a partir de revisão de literatura da área, da pesquisa documental, do levantamento de informações gerais sobre o desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia. Outro sim, aponta as lacunas que ainda existem para uma construção, a mais completa possível, da história dessa área do conhecimento. Ao realizarmos um levantamento bibliográfico sobre este tema percebemos um desenvolvimento maior de pesquisas, livros e artigos de periódicos voltados mais para a história recente da arquivologia. Muito bem estudada e apresentada por diversos autores. Podemos citar a título de curiosidade os trabalhos de Célia Costa, o Arquivo Público do Império, o Legado Absolutista na Construção da Nacionalidade. Este artigo foi derivado da tese de doutorado da autora sob o título Memória e Administração. O Arquivo Público do Império e a Consolidação do Estado Brasileiro sendo este um trabalho de fôlego, que aproxima, de maneira interdisciplinar, a história e a arquivologia. Apresentando o percurso da formação da nacionalidade brasileira a partir do Arquivo Nacional. Outro trabalho que trata da formação da arquivologia no Brasil é o livro Arquivologia Brasileira, da arquivista e professora da Universidade de Brasília, UNB, Angélica Alves da Cunha Marques, que aponta o desenvolvimento da institucionalização da área, nomeadamente com o início da formação da graduação, e das pesquisas realizadas nas pós-graduações sobre arquivos e arquivologia. Nesse mesmo levantamento temos também o artigo de Renato Crivelli e Maria Leandra Bizelo, intitulado A História da Arquivologia no Brasil, 1838-2012. Os autores fazem referência à história da arquivologia, com um recorte mais ampliado que os trabalhos anteriores, indo do Império com a criação do Arquivo Nacional em 1838 à República. Destacando principalmente o papel desta instituição para a estrutura arquivística do país. Um exemplo da fragmentação da história dos arquivos e da arquivologia pode ser observado na dissertação sobre a história do curso de arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. UNIRIL, de autoria de Augusto Moreno Maia, intitulada A construção do curso de arquivologia da UNIRIL. Dos primeiros passos à maturidade universitária, defendida em 2006 no Programa de Pós-Graduação em Educação. Este é apenas um trabalho específico sobre a história da arquivologia que não seria possível encontrar se o levantamento realizado fosse apenas na área da ciência da informação. Mais recentemente foi publicado pela Associação dos Arquivistas do Rio de Janeiro em coedição com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro Livro, A História da Arquivologia no Brasil. Instituições, associativismo e produção científica, trabalho elaborado por vários autores, trazendo nos seus capítulos um significativo material. Abrangendo o desenvolvimento da evolução histórica do saber e o cenário arquivístico, o associativismo e a produção científica, essencialmente a partir do século XX. Acerca do período colonial, porém, existem poucos textos relevantes atrelados ao tema. Podemos destacar a tese de doutoramento de um dos autores deste artigo, intitulada A ideia de arquivo, a Secretaria de Governo da Capitania de Pernambuco, 1687-1809. Nesse trabalho, são demonstrados o desenvolvimento e a estrutura de produção documental no período colonial, tendo como base a Secretaria de Governo de uma das Capitanias do Brasil. É importante destacar que em muitas dissertações, teses ou alguns livros, parte dessa história é contada para dar reforço ao objeto de estudo do respectivo trabalho. Contudo, falta-nos uma compilação dessa história, uma reunião dos momentos históricos de desenvolvimento dos arquivos e da arquivologia como estamos a propor aqui. Neste sentido, o nosso artigo se divide em três partes demarcadas pela divisão clássica da história do Brasil, acrescida, na última parte. De uma análise das alterações corridas nos arquivos e na arquivologia como utilização das tecnologias da informação. Proporcionando desenvolvimento dos documentos digitais e dos sistemas informatizados para os arquivos. A formação dos primeiros arquivos, o Brasil-colônia. Compreender a formação dos arquivos no Brasil ou mesmo tentar construir a sua história passa, portanto e, necessariamente, por lançar um olhar sobre o chamado período colonial. Momento em que a dinâmica da transição de um mundo tomado pelas relações sociais e políticas do medievo se encaminhava para a outra funcionalidade. Num pêndulo de transição que se verifica entre o século XIV e século XVI, Novais, 1997. O corpo espacial geográfico, com as navegações do século XV e século XVI, estendeu-se para além do continente europeu e tinha como ordem fulcral a informação que circulava a partir de documentos representativos das funções públicas ou privadas todas elas normativas a serviço dos reis, da igreja e das companhias de comércio enriquecidas com a conquista do novo mundo. Especialmente no trânsito para a última parte do século XVI, quando no afã da posse efetiva da terra, as potências do velho mundo passarão a requerer maior controle sobre suas terras. Ali também foram formatadas novas e imprescindíveis instrumentalidades para a escrituragem nas terras conquistadas e proficua a circulação documental. Assim, como nos alerta Alencastro, 2000, P22, Ed e Tonseleis tolhendo liberdades dos colonos e submetendo-os a governadores encarregados de lembrar o orbi e te orbi o sentido da colonização. As mediações realizadas entre o corpo político administrativo instaurado por Portugal nas suas posições ultramarinas eram realizadas a partir do conjunto documental. Tendo em vista que os arquivos eram são produtos das funções e atividades administrativas. Desta forma, as instituições coloniais produziam os documentos a partir das estruturas estabelecidas pela metrópole sobre sua colônia. E é só após levar em conta esse arcabouço que se torna possível ler as informações contidas nesses acervos. Pois em sua maioria os investigadores se utilizam apenas das informações que possuem os documentos de arquivo. Desprezando, a estrutura e a tramitação burocrática onde se inserem esses mesmos documentos, resultando num déficit heurístico e hermenêutico, subtil, 1998, P105. Assim como a possibilidade de inquirir o lugar social, na esfera do que nos aponta Sertial, 2000, P2034, dos emissores e receptores dos meandros documentais da colônia. Entre o século XVI e século XVIII, cabia a cada uma das autoridades metropolitanas na colônia, governo, ouvidoria, provedoria, bispado, câmaras, exército, igreja etc. e seus escrivães manterem e organizarem os seus cartórios, os quais por sua vez formavam sistemas de informações interligados, mas distintos. Para o governo das capitanias essa tarefa competiu aos secretários do governo. Tendo-se em consideração as necessidades jurídico-administrativas, era indispensável tanto para a metrópole quanto para as instâncias de poder na colônia, não só o despacho dos vários assuntos. Como também a manutenção e organização dos seus arquivos existido normatizações régeas para a organização e o armazenamento dos documentos oficiais produzidos, Melo, 2006. Boa parte dessas relações, tecidas no corpo das convergências jurídicas e patrimonialistas, representadas pela irrisória população existente na terra brasilis, até o século XVII. Preocupada com a melhor forma de assegurar suas poças, ou expandi-las pelas vias do casamento e da parentela aliada, Silva, Ana Maria, 1998. Fluxo de demandas que se apresentaram, para além dos centros de poder colonial, essas pequenas unidades espalhadas geograficamente também produziram documentação. A ser arquivada junto aos pequenos espaços arquivísticos nas vilas e cidades do litoral e do interior da colônia. Instrumentalidade levada a cabo pelos funcionários das câmaras, nas vilas e cidades, conforme se apresentam as fontes seis cientistas. Segundo argumenta Ana Maria Silva, 1998, P33, verdadeira nobreza da administração colonial, que encarava a governação do Brasil como uma mera etapa da sua carreira. Ali onde estavam os representantes da coroa e seus instrumentos administrativos, nas primeiras décadas da colonização. Era diminuta essa espécie de funcionalismo colonial e obscura a escrituragem de testamentos, doações, nomeações e exposição de contas públicas. Aspecto destacado a partir da constatação de que permanecem poucos os documentos do período conservados, como destaca Ana Maria Silva, 1998. De qualquer forma, a guisa de reflexão, nos primeiros anos da colonização, assim como no Império, outra grande instituição, vinculada ao Estado colonizado foi a Igreja. Pedra basilar também nos trâmites arquivísticos. A se apresentar como instituição guardiã de uma parte da documentação e das disposições administrativas que o funcionamento do padroado acabou permitindo. O padroado, aliás, a representar um sistema de convergência entre as ações do Estado monárquico português e os interesses da Serra Romana. Tanto de reconhecimento da Igreja Católica como instituição oficial do Estado, quanto do uso dos agentes clericais como parte considerável do braço administrativo português. Inclusive com a previsão de imbricamentos entre as representações da Igreja e do Estado. Desta forma, o padroado era o dispositivo a possibilitar uma característica em par da relação administrativa. Vírgula diversos aspectos do governo civil mesclavam-se com os eclesiásticos no que se referia, por exemplo, ao pagamento dos dízimos e de outros subsídios às paróquias. Isso faz com que os fundos documentais depositados nas geosseses criadas antes da extinção do padroado se torne em complemento importante às fontes de informação arquivísticas de origem civil. Santos, C. 2005, P. 107. Entre elas, para pensarmos as consequências diretas da presença clerical na América portuguesa, a circulação e normatização de informação sobre os trâmites civis. Importantes naquela sociedade agrária, a demandar o reconhecimento de posses, dotes, doações e heranças, parte deles a incluir registros de nascimento, batismo, casamento e óbitos. Como documentação comum, a circular e a ser resguardada nos espaços da Igreja. Todos, instrumentos que acabavam como suportes para a regulação do Estado junto à sociedade, parte considerável deles, mediada pela Igreja a partir de agentes clericais. Futores em suas paróquias de documentação civil local. Também legitimação da colonização, escriturada e arquivada pelos padres, fossem jesuítas ou padres circulares. No âmbito do universo normativo e arquivístico católico ser cientista, é importante destacar que se expressa uma verdadeira política arquivística. Pois nisto se dispõe que os arquivistas tenham um livro ordenado e folheado em que registrem todos os instrumentos e demais escrituras que ingresse no arquivo falacidos em 20 rios dos documentos. Da obrigação que tem todos os organismos oficiais de depositar os seus documentos nos arquivos do local do arquivo, que deve ser seguro da conservação perfeita dos documentos. Em benefício de todos os exibiditos do Estado Eclesístico. Abril, 2000, P140. Que são minimamente instalados naqueles tempos de missionarismo catequético, tanto nos espaços episcopais, como em futuros mosteiros, ordens religiosos e asilos a serem fundados. Espaços onde estavam documentos sob a tutela clerical. De qualquer forma, nas casas paroquiais, ou dado lugar em que se desse a presença clerical, ali se apresentaria a permissão estatal dada à instituição religiosa católica de produzir. Encaminhar e resguardar documentação que dizia respeito à esfera da administração portuguesa ou de foro interno, inclusive também aquela que era de atribuição inquisitorial. Uma gama significativa desses poderes investidos era destinada aos registros paroquiais, livros de tombo das igrejas e registros patrimoniais dispostos junto aos senhores de engenho, fidalgos e suas respectivas parentelas. Da mesma forma os que se destinassem à reserva da ação missionária de catequese, como foram dispostos muitos deles, junto às bibliotecas da ordem jesuítica, em plena guerra contra-reformista. Mas também entre beneditinos, capuchinhos, franciscanos, entre outras congregações. Os arquivos formados, tanto de um lado quanto do outro do Atlântico, pelas diversas autoridades aqui destacadas, possuem uma riqueza de documentos escritos, mapas, plantas, descrições coreográficas e ambientais entre outros, que são as matérias-primas para as pesquisas das mais diversas áreas do conhecimento. Essa correspondência, ou trámite documental, existente entre os dois polos do sistema colonial pode também ser definida como processo de produção e recepção dos documentos. Que formou de uma maneira esquemática, duas estruturas documentais básicas, os documentos avulsos e os documentos registrados. No primeiro caso se enquadravam os documentos que transitavam do reino para as colônias, das colônias para o reino e entre as diversas autoridades, seja na metrópole, seja nas colônias. Já os registros, que são, em sua maioria, cópias integrais dos documentos avulsos lançadas em livros específicos. Ficavam nos respectivos cartórios dando subsídio aos processos político-jurídico-administrativos e facultavam as cópias no caso de extravios dos documentos avulsos. Essas idas e vindas dos documentos coadunam-se com a própria linguagem utilizada nos tribunais e conselhos-regios onde subiam para assinatura ou baixavam assinadas ou para pedido de novas. Informações. No caso do trâmite entre a metrópole e a colônia esse caminho administrativo dependia também da velocidade e segurança com que as náuse de mais embarcações transitavam no Atlântico, originando, muitas vezes, um longo percurso entre o súdito e o rei e vice-versa. No que toca à tramitação desses documentos, Beloto, 2008, classifica-os como vertical e horizontal. Vírgula. A circulação dos documentos terá diferentes direções segundo se trate dos que descem do rei e das autoridades metropolitanas, ou dos que vão dos súditos às instâncias superiores. Outros têm a circulação horizontal, uma vez que acontecem entre as autoridades do mesmo nível. Beloto, 2008, p. 27. Essa tramitação também ocorre de maneira mais reduzida dentro da própria colônia. Documentos que baixam das autoridades delegadas aos reciditos e documentos que sobem destes até as autoridades locais, Beloto, 2008, ocorrendo da mesma forma na metrópole. Tendo por base os estudos feitos pelo espanhol Joaquim Real Dias sobre documentos indianos Beloto, 2008, p. 26, destaca ainda que os documentos luso-brasileiros dispositivos podem ser expedidos em Portugal, pelo rei, conselho ultramarino, secretários do Estado, tribunais. Desembargo do passo, ou podem ser expedidos no Brasil, por capitães. Tal como em outros quaisquer tribunais na metrópole ou autoridades na colônia, os registros faziam parte da própria orientação burocrática dessas instituições. Como elemento integrante da organização dos seus papéis, não só assinalando em livros próprios as decisões político-administrativas. Como também facilitando a pesquisa e a busca nos acervos dessas mesmas informações. Denota-se daí a existência de instrumentos de acesso à informação que tinham como finalidade facilitar o controle sobre as informações tais como os inventários, os alfabetos ou índices, além dos próprios registros. Assim, os diversos arquivos criados na produção e tramitação das mais diversificadas tipologias documentais produzidas e recebidas entre várias autoridades entre a colônia, provedorias, ouvidorias, bispados e governos locais, e a metrópole, principalmente através do Conselho Ultramarino, deram origem a uma rede com vários polos de enorme sistema informacional gerados nessa intercomunicação. Neste sentido, cada capitania deveria ter na sua atual configuração de Estado a documentação referente ao seu período colonial, depositada nos atuais arquivos públicos estaduais. Em alguns arquivos das câmaras municipais ou mesmo no Arquivo Nacional. 3 O início da institucionalização, a construção, o Arquivo Público do Império. A estruturação do Brasil como um país independente em 7 de setembro, de 1822 trouxe consigo nos anos subsequentes a necessidade de construção da identidade nacional. Nada mais forte para marcar essa construção do que a criação do Arquivo Nacional, proposta pela Constituição de 1824. Porém, só foi estruturado no ano de 1838, portanto. Em pleno período da regência e após a abdicação de Pedro I o Arquivo Público do Império e que mais tarde será chamado de Arquivo Nacional foi criado, portanto. Como um dos instrumentos de viabilização do iniciante Estado Nacional para a fundamentação de uma identidade brasileira, e criação de uma nacionalidade homogeneizante. Nos mesmos moldes em que já havia ocorrido em países da Europa. Também era necessário dispor de um sentido de unicidade nacional, imprescindível no momento de crise representado pelas rebeliões provinciais da regência. Muitas a contestarem o centralismo monárquico, outras a reivindicarem liberdade provincial e, quiçá, independência política. Um corpo documental e memorialístico nacional, gestado pela monarquia ajudaria a reforçar uma brasilidade cristalizada na órbita da monarquia. Célia Costa, 2000, pontua que, vírgula, inspirados no modelo francês de arquivos e convencidos da necessidade do documento como prova empírica para desenvolver uma história científica. Começam a pressionar os arquivos de Estado para abrirem suas portas à pesquisa histórica. Assiste-se então ao surgimento de vários arquivos nacionais, entre eles o da Inglaterra, em 1838. No Brasil, o arquivo público. É importante destacar que nesse período a concepção de lastro nacionalista fundamentou a necessidade de criar instituições como os arquivos nacionais com função de reunir e guardar os documentos comprobatórios desse Estado II. Desta forma, a preocupação com a preservação de documentos que respaldassem a formação de uma história nacional forjada com bases materiais, em personagens e lugares identificados com ela. Permitiu a Constituição das Instituições de Memória, Maia, 2006. Neste sentido, o recém-criado arquivo do Império toma como referência, na sua organização, alguns elementos das instituições similares na Europa, principalmente o Arquivo Nacional Francês. Neste ponto, podemos notar, de acordo com o seu regulamento, que a estrutura interna para a classificação dos documentos sob sua guarda estava dividida em três seções. Legislativa, administrativa e histórica, duas a menos que a do congênere francês.